O jornalista Paulo Vinícius Coelho revelou durante o programa de primeira do UOL Sport nesta quarta-feira que teve um diálogo com John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre os indícios revelados por ele de que houve manipulação de resultados praticada por jogadores do próprio clube, que não fazem mais parte do elenco. PVC afirmou que John Textor reclamou da cobertura do UOL sobre o caso e da linha editorial do portal, lembrando que no dia do jogo Botafogo e Palmeiras, houve uma série de reportagens elogiando a presidente do clube paulista, Leila Pereira, que vem atacando o empresário norte-americano durante a temporada 2024. Ele mandou mensagem dizendo que entende que o UOL tem uma questão editorial diretamente contra ele, eu disse a ele que não, tem questão editorial nenhuma do UOL em relação ao Textor. do UOL, inclusive na semana passada houve colunistas, influenciadores, que falaram, reclamaram que no dia de Botafogo e Palmeiras tinha um especial do UOL sobre a Leila Pereira e que todos os colunistas convidados a escrever sobre a Leila Pereira escreveram, no mesmo dia no GE teve uma entrevista gigantesca com o John Textor que a gente está repercutindo até agora. a questão não é, por exemplo, você tinha um jogo importante e aconteceu um acaso de um grande portal fazer um especial sobre a presidente do Palmeiras e outro grande portal fazer um especial sobre o presidente do Botafogo, foi até uma coincidência, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, nenhuma questão editorial. E ele diz, é preciso que se entenda que a questão da manipulação de resultados é uma questão global, estou de acordo. Ontem a gente falou sobre o Textor ter citado jogadores do Botafogo que fizeram parte de manipulação de resultados no ano passado sem citar nomes e a gente deixou claro que ele citou nomes porque sem citar os nomes, é só você pegar os 22 jogadores que saíram do elenco, ver os jogadores que foram, que eles estão fora da rotação, os 6 que foram para clubes dele, Lyon, Hollenbeck e separar, e separar os que fizeram jogos que o Botafogo venceu, como por exemplo o Raí que só jogou uma vez e o time venceu, está fora dessa lista e você vai ter 11 jogadores só. Então ele citou os nomes. Sem citar os nomes é só ter um exercício de inteligência para saber. E eu refiz para ele a pergunta, por que o senhor não levou o seu dossiê, as suas informações para o Ministério Público de Goiás? E essa resposta não tem. Essa resposta ele até agora, estou aguardando, ele ainda não ofereceu essa resposta. Por que não levar o dossiê com as informações que ele acha relevantes ao Ministério Público de Goiás? Já que o Ministério Público de Goiás tem uma investigação que já dura 3 anos sobre manipulação de resultados e já investigou e denunciou 17 atletas. Aí é muito mais concreto. A investigação mais concreta que existe no Brasil é a do Ministério Público de Goiás. Então, leva para o Ministério Público de Goiás e pede para que ele tente cruzar informações e entender o que pode se cruzar com o que, justamente porque é um problema global. Esta resposta o Textor nunca ofereceu. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.